A canção em homenagem a um fã que está na África do Sul e me mandou de presente, muito obrigado, amigo Calu. Ele também fala o português e muito bem, muitas graças. E ele me pediu, escutou eu tocando um dia no meu programa, todas as quintas, aí é juvenil e bailes da vida, todas as quintas, 20 horas, até as 21. E a música é Aperto de Mão, uma composição minha, no qual não está nem pronta ainda, mas ele escutou e gostou. E pediu que homenajasse ele e os familiares deles que estão aí na França, estão morando na França, mas ele é da África do Sul. Aí Calu, para vocês, todos os seus familiares. Então um pouquinho dessa canção improvisando um pouquinho que não está bem pronta, viu? E muito obrigado pelo presente, veio mais coisas juntas, tá bom? Vamos lá? Aperto de Mão 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 Amém. Amém. Obrigado, Galo! Obrigado, Galo! Obrigado!